E aí galera, tudo bem? Vamos lá, desculpa Vamos lá, vamos lá Então assim, ele colocou algum sub? Não Você vai ver o trabalho Tem que ter sub, irmão, se não tiver sub 35 anos de log, velho 35 anos já? Nossa, que massa, cara Legal, né? Você vai ver o somzão que a gente fez aí É mesmo? Ah, moleque! Vamos ver o que tem de som aqui dentro O que essa galera fez O que você acha que o Sorocaba vai achar nesse projeto? Você acha que a Azulzinha vai ter repeteca ou não? Ele vai virar, velho Ah, ele vai querer um som na hora Na hora Superou todas as expectativas aí Superou, cara Muito bom mesmo Foi incrível O trabalho de vocês é sensacional Feliz Agora eu tenho mais um estúdio, né? Entendeu? Estúdio da minha casa E pra ouvir música eu vou ouvir aqui dentro de referência Melhor referência Tchau 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 Tchau